Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Universal, no City Walk, e eu quero mostrar para vocês um passeio maravilhoso para vocês fazerem aqui. Pessoal, aqui estamos no Hotel Portofino, que representa a cidade de Portofino na Itália. Aqui embaixo no térreo existem diversos restaurantes e nós gostamos muito de um restaurante que fica aqui no cantinho, que é uma pizzaria, que é barata e é deliciosa. Eu vou mostrar para vocês essa opção. Qualquer pessoa pode fazer a refeição aqui, independente se é hóspede ou não do hotel. Basta fazer esse percurso, pegar o barquinho ali no City Walk e vir para cá. Eu vou mostrar para vocês. Música 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 Olha só, que pizzaria é essa aqui. Sals Market to Deliver. E aqui está o cardápio, aperitivos, pizza, você pode pedir pizza pequena, né, que seria a Small, R$17,99, ou a Large, R$19,99, tem marguerita, salvatore, primavera, barbecue chicken, farm peixe, só tem a tradicional, quem gosta de pizza só queijo. Música Música E aqui ainda você pode pedir peperoni e outros ingredientes, a gente pediu meia peperoni e meia queijo e pedimos também uma marguerita. Olha só, eu mostro para vocês, eu mostro para vocês, vocês verem que é uma opção barata, como não tem garçom aqui, não tem tino, então é o preço da pizza que você vai pagar e as bebidas. Música 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 Você pode ficar aqui dentro nessas mesas, como também pode ficar nas mesas lá fora e curtir um pouquinho o hotel. Música O ambiente é delicioso, familiar, olha só como é que é que põe, olha só, aqui estão as mesas. Música E ali na frente, o barquinho que trouxe a gente para o hotel. Aqui do lado já é outro restaurante, e ali na frente, outro restaurante. Música Mas o que a gente gosta mesmo é dessa pizzaria, uma opção barata, deliciosa, um lugar tranquilo, ótimo para passear, trazer a família, sair um dia do parque e vir para cá, ou até mesmo vir um dia só para isso. Estaciona no estacionamento da Universal, após as seis da tarde, é gratuito o estacionamento, Estacionamento, e você pega o barquinho lá no CityWalker e vem para cá. Olha que delícia de passeio. No Natal aqui fica com uma árvore de Natal linda. Música Vale a pena, opção barata. Assim que chegar o nosso pedido, eu mostro para vocês. Música Muito bom! Música 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 Música